Na câmera escondida de hoje, nós vamos tentar confundir os clientes desse supermercado com as nossas atrizes e os nossos atores trigêmeos. Além daquela tapadeira que vai se movimentar, dando a impressão que a pessoa está no mesmo corredor sempre. Bom, uma dupla eu já vou deixar aqui, os demais, por favor, podem me acompanhar. Vamos posicionando a outra dupla, lembrando que a tapadeira já seguiu a gente. Por favor, podem se posicionar. Terceira dupla, vamos para o terceiro corredor. Olha, por onde a gente vai a tapadeira está aqui. Podem se posicionar, tudo certo, tudo pronto. E aí, como será a reação das pessoas? E aí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é que eu acho que é isso aqui? Eu não entendo. Eu não entendo? Obrigado. Não. Você está a falar com você comigo? Hum, não. Oi, com licença, tudo bem? Tudo bem. Você está trabalhando nos dois corredores? Não. Onde que eu acho o leite aqui? Do lado. Você falou que era do lado de cá? Não, não. Não, não. Que frio. Não é possível, não é? Não, não. Não, não. Oi? O que é que é o suco? Suco? Aqui do outro lado. Obrigado. De nada. Oi, oi, oi. Ah, é isso aí? É isso aí? Está aqui no interior. Gente, onde tem suco por aqui? Suco? Não tem suco. Vamos lá.